Olá, meninos e meninas aí do quinto ano de Feira de Santana. Olha só, eu sou a Prova Nessa e estou aqui mais uma vez, né, preparando, me preparando e preparando vocês para começarmos mais uma videoaula. E aí, como é que está a atenção de vocês? Está aí voltada, né, os conteúdos, as explicações que a Prova vai fazer nesta aula? Olhem só, vamos lá participar ativamente e prestar bastante atenção. E vamos saber agora sobre o que estudaremos nesta aula, tá certo, turma? Olha só, turma, essa videoaula de agora, ela é de Ciências Humanas. E nessa aula de Ciências Humanas, nós vamos estudar sobre a nossa Feira de Santana. Hum, olha só, vamos aí acompanhar alguns conhecimentos, não é? Algumas informações relacionadas principalmente aí à movimentação, também aí, ó, a localização da nossa cidade, da nossa Feira de Santana, acompanhando aí alguns pontos importantes relacionados ao espaço geográfico que a nossa cidade ocupa. E aí, para começar, para trás a imagem aí, ó, dessa janela, que legal, não é? Observar o que está além da janela aberta. Se você está aí na sala ou em um outro local da sua casa, aproveita esse momento agora. Vai até a janela da sua casa, do seu quarto, e observa aí o que é que está além da janela. O que é que você consegue observar no espaço que você olha aí em volta, em torno da sua casa? Quais são os elementos que você destaca? Elementos que pertencem à natureza? Elementos que foram colocados ou construídos pelo ser humano? O que é que você percebe em maior quantidade, em maior variedade? Então, eu gostaria que vocês, nesse momento, olhassem, direcionassem o olhar de vocês, a percepção de vocês ao que está aí, além da janela da casa de vocês. E agora, depois de observar, eu gostaria que vocês pensassem numa paisagem. O que vocês viram aí, além da janela, foi uma paisagem? Ou não foi? Ou vocês acham que não é uma paisagem? E quando a prova fala em paisagem, se eu pedisse, neste momento, para que vocês desenhassem aí, não é? Ou localizassem entre desenhos, entre imagens, uma paisagem, o que é que vocês definiriam como paisagem? Iriam colocar aí nesse desenho ou na localização de uma imagem? Olha só, vamos dar uma olhadinha. Normalmente, quando a gente fala em paisagem, é comum as pessoas associarem o conceito de paisagem a um lugar bonito. Então, é muito normal, não é? É muito fácil. Se a própria disse aí, para desenhar uma paisagem ou localizar uma paisagem, a gente já imaginar em nossa mente uma fotografia ou desenho, né? De uma praia bonita, ou quem sabe aí de um pôr do sol, todas essas imagens aí normalmente estão associadas ao conceito de paisagem de uma forma geral, no que normalmente as pessoas entendem como paisagem. A gente ainda poderia pensar como paisagem aí, uma cachoeira bonita, não é? Muitas pedras, plantas, plantas, vegetação. Ou ainda associar a paisagem aí a um lago de água cristalina com árvores em volta. Foi esse tipo de paisagem que você pensou? Foi esse tipo de paisagem que você imaginou? Quando a pró fala aí, pensa numa paisagem, você desenharia ou você procuraria imagens como esta que a pró mostrou? Como a pró disse é o mais comum, não é? De acontecer, porque a gente já associa a palavra paisagem a locais, principalmente relacionados à natureza e locais bonitos que tragam aí uma beleza, né? Aos olhos de quem está observando. Mas o conceito de paisagem, ele vai muito mais além do que a gente imaginar locais com belezas naturais. E aí é importante a gente entender o que é paisagem. E a pró coloca agora a pergunta, e o que é paisagem, né? Mas o que é paisagem? Dentro aí da geografia, dos conceitos, do estudo, né? Da geografia, a paisagem é, pois, os aspectos perceptíveis do espaço geográfico. Isto é, a forma como compreendemos o mundo a partir de nossos sentidos, tais como a visão, o olfato, o paladar, entre outros. Então, quando a gente pensar na definição de paisagem, precisamos aí, ó, complementar essa definição e não imaginar apenas uma praia ou imaginar apenas o pôr do sol, nós precisamos compreender que paisagem, né? Abranja aí o conceito de espaço geográfico. Então, tudo que eu consigo observar, perceber, através dos meus sentidos, não só da visão, mas também do meu olfato, do meu paladar, das sensações, sentimentos, emoções, memórias, eu associo aí ao conceito de paisagem. Então, quando você vai lá na janela da sua casa e olha, mesmo que você não enxergue uma praia ou pôr do sol ou aquele lago bonito, você está vendo uma paisagem com todos os aspectos, com todas as características que a paisagem que está naquele momento ao seu redor tem. Então, paisagem está relacionada a espaço geográfico e abrange aí tudo que o nosso olho consegue observar. Nosso olho e também os outros sentidos que nós temos. Então, paisagem está aí, ó, além daquilo que a gente normalmente entende ou imagina. A análise da paisagem permite-nos verificar as dinâmicas do funcionamento das sociedades, pois denunciam as características de formação e organização do espaço social. Através do que a gente observa, né? Através do que a gente vivencia em relação aos elementos que estão presentes nas construções, nas movimentações das pessoas, no tráfico, né? De veículos. A gente observa características pertencentes àquele lugar, àquele espaço. Características sociais, características econômicas, características culturais. E todas essas características vão compondo os elementos que fazem parte do espaço, fazem parte da paisagem. Apresentam aspectos e elementos referentes ao presente e ao passado, que muitas vezes convivem em um mesmo espaço. Essa imagem aí que a Pró trouxe, né? Do centro de Feira de Santana, a gente consegue perceber entre as construções e entre aquilo que está sendo mostrado na fotografia, justamente essa percepção. Porque a gente observa lá atrás, não é? Na construção da igreja do Senhor dos Passos, uma construção mais antiga. E quando a gente traz agora aí, ó, pra essa outra figura, essa escultura, a gente já observa aspectos mais modernos. Então, nessa mesma paisagem, nós conseguimos identificar a passagem do tempo, observando aí o presente e o passado, né? Ocupando, fazendo parte dos elementos que compõem esse espaço. Além do mais, a paisagem carrega consigo aspectos naturais e também aspectos culturais ou humanizados. Então, a gente observa na composição das várias paisagens, né? Compondo o espaço que está ao nosso redor. Elementos pertencentes à natureza, alguns que já estavam ali, inclusive, naquele espaço. E elementos que foram trazidos, construídos, colocados pela ação humana no próprio desenvolvimento da sociedade. E aí, quando uma determinada área é formada apenas pelos elementos da natureza, falamos, então, de uma paisagem natural. Mas, quando ela apresenta alguma intervenção humana, então, falamos de paisagem cultural. E aí, a paisagem cultural, ela também pode ser chamada de paisagem humanizada ou de paisagem geográfica. E a Pró trouxe também duas imagens para a gente observar a diferença entre paisagem natural e paisagem cultural. E o que a gente pode observar? A paisagem natural, ela é composta por elementos naturais. Então, tem um rio ou um lago, vai ter vegetação, relevo, árvores, que compõem, que fazem parte do espaço, mas são elementos trazidos pela natureza, né? Já estão ali, naquele ambiente, trazidos, criados, colocados pela própria naturalidade. Já os espaços culturais, a paisagem cultural ou humanizada, ou ainda paisagem geográfica, são aquelas que passaram por transformações, onde o homem já fez construções de edifícios, de casas, de ruas, avenidas, estradas. Já fizeram monumentos, viadutos, pontes. Então, toda transformação, todos os elementos que não fazem parte da natureza, que foram colocados pela ação humana, diante das suas próprias necessidades, transformam essa paisagem. Aí, ela deixa de ser natural e passa a ser, então, uma paisagem cultural. E aí, em muitos casos, é possível observar cenários em que os dois tipos de paisagem se apresentam conjuntamente. Principalmente, quando a gente fala de uma cidade, né? Ou de um espaço geográfico que ainda está em desenvolvimento. Então, é comum a gente encontrar, dentro dos elementos que a gente observa, elementos, tanto elementos naturais, quanto elementos aí pertencentes aos seres humanos, né? Colocados pelos seres humanos, ocupando aí os mesmos espaços. E aí, é preciso considerar que as paisagens também possuem seus aspectos diferenciados, não tão somente pelas suas características físicas em si, mas também de acordo com o olhar de quem observa. De repente, ao observar determinada paisagem ou espaço geográfico, as percepções vão ser diferentes, né? Algumas pessoas podem identificar ou destacar determinados elementos, enquanto outras já vai ter outra percepção. Porque, como a Pró falou, lembra? Quando a gente observa a paisagem, não é só o que o nosso olho enxerga, né? Mas o que a gente sente também. Então, as nossas memórias, os nossos outros sentidos, também vão fazer parte, vão complementar essa observação. E aí, vão trazer opiniões e olhares diferentes, dependendo de quem esteja ali olhando o mesmo espaço. E aí, para a gente falar em localização, falar em espaço geográfico, é muito interessante a gente observar como é que a gente se localiza dentro de um espaço geográfico, dentro de uma paisagem. E aí, a gente utiliza, hoje em dia, diversos meios aí tecnológicos, aplicativos, né? Que fazem com que a gente consiga encontrar um lugar que a gente precisa ir, encontrar um lugar que a gente não sabe onde é. Então, vários pontos, vários aspectos aí são trabalhados, são mostrados e facilitados, né? Para que a gente consiga fazer a nossa movimentação e também a nossa localização. E aí, é bem comum, hoje em dia, a utilização de aplicativos, de ferramentas, no computador, no celular, principalmente, né? Para nos ajudar nessa movimentação e localização dentro das paisagens e dentro aí dos espaços geográficos que estamos inseridos, seja na cidade, seja no estado, né? Seja num país e também no mundo. E aí, quando a gente fala em localização, em movimentação, é interessante e muito importante que a gente tenha contato, né? E a gente saiba a definição de alguns aspectos ou de algumas características que são necessárias ao entendimento aí desse movimento e dessa localização no uso desses próprios aplicativos e também no entendimento do que é espaço geográfico. E aí, é para trás a definição de espaço real. Quando a gente abre um mapa ou quando a gente busca, através desses aplicativos de localização, um determinado endereço, nós não estamos lidando ali com o espaço real. A gente está lidando ali com uma planificação ou com uma consideração do que seria ali aquele espaço, né? Mesmo que eles tenham utilizado informações reais, os satélites, de fotografias, a gente está lidando ali com uma forma de representar o espaço. Quando a gente fala em espaço real, né? Consideramos espaço real, aquela superfície terrestre que pode ser percebida e modificada pelo homem. Então, espaço real é o que a gente está vendo, de fato, o que a gente sente, é o que a gente ouve, é aquilo que a gente pode aproveitar. Então, se eu estou participando, se eu estou dentro de determinado espaço, eu estou no espaço real. Quando eu utilizo aí os aplicativos, né? Quando eu utilizo aí as ferramentas de localização, eu não estou lidando com o espaço real, eu estou lidando com uma representação do espaço. Mas se eu utilizo aí o aplicativo para chegar no endereço e eu chego a esse endereço, aí sim, eu estou aí de cara olhando para o espaço real, porque eu cheguei ali e me localizei onde eu queria estar. E é importante a gente entender também o que é ponto de referência. Quando a gente fala em localização, em movimentação, é comum, né? Essa definição aparecer, porque ponto de referência são elementos de um ambiente que se destaca dentre outros. E os pontos de referência são muito importantes para nos ajudar em nossa localização. Então, é comum a gente, ao observar determinados espaços, perceber pontos que se destacam entre os outros. E esses pontos, eles podem ser utilizados para facilitar a nossa localização e a nossa movimentação. Por exemplo, se eu preciso me movimentar e me localizar em uma determinada rua, eu posso utilizar locais que eu já conheço, locais que outras pessoas conhecem, locais que são mais conhecidos, né? Mas tem mais informações relacionadas a este determinado lugar, em destaque a outros, para me ajudar a achar um outro local que eu queira. Então, é bem comum, é até na própria oralidade, quando a gente quer saber determinado lugar que a gente não sabe. Ah, é próximo à farmácia tal, fica ali na esquina da rua tal. Então, a gente sempre utiliza pontos de referência. E são elementos aí muito importantes e nos ajudam na nossa localização e movimentação. E aí, para saber mais, para complementar todas as informações que a PRO já vem trazendo aí em relação à nossa Feira de Santana, em relação aos pontos de referência, a formação da paisagem, o entendimento da paisagem como espaço geográfico. A PRO vai mostrar para vocês agora essa ferramenta, que chama Google Earth, e aí ela é trazida pelo próprio Google, onde a gente pode entrar e acessar diversos ícones, diversas ferramentas que nos ajudam aí a observar o mundo como um todo e também aspectos menores, como até a própria rua onde a gente mora. Nos ajudando aí no entendimento dos conceitos de movimentação, de localização, entendendo também o que a gente observa, quais são os elementos que aparecem quando a gente observa o espaço geográfico que está à nossa volta. Então, olha só, ao abrir aí o Google, a PRO digitou aí Google Earth, tá vendo como se escreve? E aí ele vai me direcionar a essa tela inicial, onde aparece aqui algumas informações e algumas partes onde eu posso saber de algumas informações relacionadas aí a essa ferramenta. Então, a PRO vai clicar aqui em abrir o Earth e ele vai me direcionar para esta página, que é a página principal onde a gente pode acessar aí diversas informações. Existem aqui aqui do lado esquerdo, ó, alguns ícones que a gente pode explorar e utilizar dependendo da ação que a gente queira observar dentro aqui do Google Earth. E aqui também no cantinho direito existem outras ferramentas a serem utilizadas e nos ajuda aí nesse processo de observação do espaço geográfico. Para iniciar aí esse processo, e a gente vê aí algumas coisas, né? Que essa ferramenta pode nos ajudar e pode nos mostrar de informação. A PRO vai começar aqui explorando um pouco sobre para onde, né, esse aplicativo, essa ferramenta pode nos levar, quais viagens elas podem, ele pode aí nos levar a fazer. A PRO vai começar por aqui, ó. Clicando na lupa aqui, eu posso digitar qualquer lugar do mundo, né? Qualquer cidade, qualquer país, qualquer continente e automaticamente eu vou ser direcionada à localização daquele local que eu escrevi aqui. Para começar aí, a PRO vai pensar num espaço maior e aí como ultimamente a gente vem falando muito aí sobre Tóquio, né? Sobre o Japão por conta das Olimpíadas. A PRO vai digitar aqui, ó. A palavra Tóquio. E assim que eu começo a digitar, já aparece alguns locais aqui, ó. E eu posso já escolher ou não, dependendo do que apareça. Tóquio, Japão, né? Já apareceu aqui. Então a PRO vai clicar. E aí o Google Word vai me levar, vai nos levar agora à localização de Tóquio. Não é muito legal? Então a gente já começa a ter aqui uma visão de cima, não é? De Tóquio. E aí com a ajuda do mouse, ó, eu posso me afastar ou eu posso também aproximar a imagem. Aqui do lado, tá vendo? Aparece essa tag aqui com algumas informações sobre o local que eu estou observando. E aparece aqui dizendo, ó, Tóquio, a movimentada capital do Japão combina o estilo ultramoderno com o tradicional, desde arranha-céus iluminados por neon a tempos. Então eu posso aqui ter ainda mais informações sobre Tóquio. Basta clicar e continuar a minha viagem. Junto com Tóquio aqui, ó, que é o local onde eu estou pesquisando, aparecem também aí, ó, outros locais, né? Outras cidades do Japão. Mas aí a gente vai sair do outro lado do mundo, né? A gente já está visitando aí um outro continente, um outro país. E novamente, a PRO vai fazer uma viagem. E agora a PRO vai optar em ir para outro lugar. Já que a gente está falando de capital e visitou aí a capital do Japão, a gente vai agora vir para o Brasil e a gente vai visitar a capital do Brasil. Quem sabe aí o nome da capital do Brasil? Já até apareceu aqui porque a PRO fez a viagem antes. Mas a PRO vai digitar para vocês observarem como é que aparece. Então, Brasília. Já apareceu aqui entre as opções de locais, está vendo? Brasília, Distrito Federal. Então eu vou clicar. E novamente, ó, eu vou ser direcionada à localização de Brasília. Então, eu estou vendo aqui, ó, está vendo a vista aérea? Eu posso me afastar da imagem e eu posso também me aproximar. Então, entre as opções que aparecem aqui do meu lado direito, né? Existem aqui algumas opções que aparece esse bonequinho aqui que a gente chama de Pegman. Pode me levar para uma viagem virtual andando propriamente em Brasília. Eu posso também ter uma visualização dessa imagem em 3D. E aí tem outras ferramentas de localização. A PRO gostaria também que vocês observassem a escala. Está vendo que tem uma escala aqui? As escalas, elas são recursos aí de contagem, né? Utilizadas aí nos mapas, principalmente nos mapas e também nas visualizações por satélite. E nos mostram aí a referência de tamanho daquilo que está sendo representado. Então, quando aparece aqui 80 quilômetros, está se referindo aí à comparação do que seria cada centímetro mostrado na tela. Conforme eu me aproximo, a escala vai diminuindo o seu valor. Quando eu me afasto, cada centímetro já vai equivaler aí a um tamanho maior. Está vendo que já foi aqui para 100 quilômetros. E vamos continuar nossa viagem. A gente vai sair agora de Brasília, capital do Brasil, e vamos agora para a capital do nosso estado. Nosso estado aí, ó, é a Bahia. E a gente vai vir agora para Salvador. Olha só. E novamente, nós vamos ser direcionados, né? A localização de Salvador. Pronto. Então, agora a gente já foi direcionado a Salvador. E aqui nesse contorno vermelho, a gente observa, né, todo o contorno que compõe e nos mostra os limites territoriais que compõem o espaço geográfico de Salvador. Então, tem além desse espaço que está sendo mostrado ainda, faz parte aí do território de Salvador, as duas ilhas aqui. E aí, na tag aqui do lado, também informações relacionadas aí à capital da Bahia, Salvador. Mas aí a gente falou aí já de capital do Japão, capital do Brasil e a capital da Bahia. E aí nós já localizamos aí a capital do Japão, a capital do Brasil, a capital da Bahia. Nós vamos agora observar, então, a nossa Feira de Santana, que é aí o objeto de estudo dessa aula. E, novamente, a prova vai vir aqui, ó, na nossa parte de pesquisa e vai digitar Feira de Santana. Já apareceram aí algumas opções relacionadas à Feira de Santana. Então, eu posso localizar aqui, ó, Feira de Santana, Bahia. E, novamente, aí, ó, o Google Earth já vai me direcionar ao espaço geográfico, né, a localização onde Feira de Santana está. Aí, observem aqui a escala, né, observem aqui as informações que a tag traz. E, novamente, a prova, manuseando aí o mouse, eu posso me aproximar ou me afastar da imagem. E aí, essa visão que a gente está tendo aqui de Feira de Santana, né, é uma visão de cima. Mas eu posso ter, também, uma visão em 3D. A prova vai clicar aqui para a gente observar como seria essa visão 3D de Feira de Santana. Então, na visão 3D, a gente tem uma visão aí que, além da parte de cima, a gente consegue enxergar as laterais, não é? Dando uma volta aí naquilo que está sendo representado aí como espaço pertencente ao espaço geográfico de Feira de Santana. Para ser mais exato aqui, a prova vai pesquisar uma rua específica de Feira de Santana. Então, a prova vai colocar aqui uma das avenidas aí principais, mais conhecidas, né, que passa aí pelo centro da cidade. Então, eu vou digitar aqui, ó. Avenida Getúlio Vargas. Olha só, já apareceu aqui, tá vendo? Avenida Getúlio Vargas. Então, eu posso clicar em um desses locais, ou se eu ia ter mais específico, caso eu queira localizar um local específico, eu também posso já digitar o nome daquele local que eu quero encontrar. Como a Pro colocou a Avenida Getúlio Vargas, ele vai me direcionar para um ponto da Avenida Getúlio Vargas, mas não vai ser específico, né? Eu vou parar em algum lugar dessa avenida que é bem grande. Mas vamos lá saber onde é que nós vamos parar na Avenida Getúlio Vargas. Olha só. Então, aqui a gente já observa, né, a Avenida Getúlio Vargas, ó. E a visão que a gente está tendo é a visão 3D. Mas a Pro vai utilizar esse outro recurso aqui, ó, que a gente chama de Pegman, que é um bonequinho onde a gente pode se direcionar na rua e observar aí o espaço geográfico de mais de perto. Então, a Pro vai clicar nele aqui. E aí, onde tem todos esses sinais azuis, está vendo? Pelas ruas ali, nas proximidades da Avenida Getúlio Vargas, corresponde a locais que foram mapeados e que eu consigo aí me locomover utilizando esse bonequinho aí que está representando a mim, fazendo uso aí dessa ferramenta. Então, eu vou aqui, ó, soltar o bonequinho em uma dessas linhas azuis, né? Por que eu vou soltar na linha azul? Porque se refere a um local onde já foi mapeado e que tem informações, imagens relacionadas a esse local aqui dentro da ferramenta aqui, dentro do Google Earth. Então, eu vou soltar o bonequinho aqui, ó, e agora eu vou ver onde o bonequinho parou aqui dentro dos espaços aqui da Avenida Getúlio Vargas. E olha só onde o bonequinho parou, está vendo? A gente já consegue identificar pontos de referência, não é? Que são locais, assim, mais conhecidos. E aí, utilizando essa parte aqui, ó, utilizando esse instrumento do Pegmei, eu consigo me movimentar como se eu estivesse andando aqui pela Avenida Getúlio Vargas. Essas setinhas indicam direções nas quais eu posso seguir. Então, eu posso ir para cá, está vendo? Ou eu posso voltar também. Então, utilizando imagens aí, utilizando fotografias, né, arquivadas, a gente pode observar e fazer a movimentação conhecendo espaços geográficos em que a gente não está presente, né? Isso de uma forma aí virtual. E aí, mesmo à distância, a gente consegue ter as imagens aí, observar como esse espaço, ele está organizado, quais são os elementos que aparecem, se aparecem mais elementos naturais, se aparecem mais elementos aí colocados pela ação humana. E observar também aspectos culturais, aspectos de movimentação econômica e todos os outros aspectos que a Pró explicou, que fazem parte do espaço geográfico. E aí, gostaram de utilizar essa ferramenta? Olha só, tem muito mais novidades, tem muito mais informações que o Google Earth pode trazer para a gente, né? No conhecimento dos espaços, no conhecimento da movimentação e localização. Mas a gente já observou aqui como a gente pode visualizar, não é? Aspectos que nós estudamos e que compõem aí os espaços geográficos e a paisagem. Agora é com você, tá certo? Conecte tudo aqui que você aprendeu e dê continuidade a essa aula com a atividade que a sua Pró ou o seu professor preparou, tá bom? A gente se encontra aí num outro momento, ó. Tchau, tchau.